Música Gente, olha a minha camiseta de Nutella Tô apaixonada Ai, vamos lá Nem tô acreditando que eu vou fazer esse vídeo Seja o que Deus quiser Vamos lá Nossa, eu fiquei chocada quando eu vi a textura dela Meu Deus, calma o chão Meu Deus Meu Deus Pega Ai, meu Deus E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ai, vamos ter vinheta, né? Mai todo dia, bababá Vou fazer uma maquiagem aqui E hoje eu trouxe a... Opa Meu Deus Deu tudo errado Caiu tudo Que vai ajudar Então se você... O que mais que eu queria falar? Hum... Programação Antes de desistir do amor Meu Deus Olha esse cabelo Ai, será? Ai Quase cai da cama, gente Música 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 No vídeo de hoje eu vim compartilhar Eita Esqueci Música Música Ai, meu Deus Meu, eu fico um pelinho me atrapalhando Que raiva Porque é dica boca Dica boca Dica boca Música 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 Tá muito frio Música Música Música